Sustentabilidade e responsabilidade social nas empresas estão em pauta no quadro 3 perguntas que hoje entrevista Juan Carlos Bouchard, representante regional do Grupo Frandenberg na América do Sul. O executivo Juan Carlos Bouchard é responsável pelas operações do Grupo Frandenberg em todo o hemisfério sul. Natural de Buenos Aires está no Grupo desde 1971 e, nestes mais de 40 anos, passou por praticamente todas as áreas da empresa. O Grupo Frandenberg realiza um curso de capacitação profissional para jovens de baixa renda. Como ele funciona e quais os resultados alcançados? Este é um curso de capacitação para jovens de baixa renda que se iniciou há cinco anos em Diadema. Nesta companhia de Frandenberg no K. Básicamente, se tenta buscar jovens filhos de empregados ou jovens de baixa, digamos, posibilidades da região de Diadema. Temos atualmente 30 jovens já trabalhando de maneira efectiva na companhia. Além disso, sabemos que o 50% dos jovens que terminam o curso profissional acabam trabalhando em indústrias da região. O grupo também promove uma iniciativa de inclusão de pessoas com deficiência intelectual. Qual a importância para a empresa de atender este público? Isso acontece em Jacareí, onde fica a nossa filial de telas nautecidas e a filial de filtração. A empresa tem 116 jovens com deficiências intelectuais. E nós estamos tentando ajudar a eles, dándoles trabalho a estes jovens, mandando algumas operações, como, por exemplo, pode ser a confecção de filtros de ar para cabinas de carros. Também eles estão com uma pequena linha de montagem de coladinhos para camisas. Em esse sentido, a Freudenberg, dentro de seus principios, um dos seus principios mais importantes são as pessoas. E para as pessoas não é só tentar dar trabalho, tentar capacitar e dar um futuro para as famílias que trabalham na empresa. Também nós temos uma obrigação com a comunidade, com a cidade de Jacareí. E essa é uma das formas que nós estamos utilizando para dar suporte a esta comunidade. Quais as ações que o grupo realiza em prol da sustentabilidade em seus processos produtivos? Falando em sustentabilidade nos processos produtivos, do uso de materia-primas, por exemplo, e da energia. Em esse sentido, a companhia, a nível global, pude reduzir o consumo de energia em um 12% nos últimos três anos. Só realmente dando importância a esse tema e tentando utilizar o que é realmente estrictamente necessário. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti